E aí Pergunta se o emplacamento é o mesmo? Eita, meu Deus! Que isso? Que isso? Que... Meu Deus do céu! Que isso, cara? Calma, 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 calma. Deixando, deixando, deixando. O cara tá de máscara, o cara tá de máscara, cuidado. Viu? Marisero, apoio aqui na altura da praça, o helicóptero caiu, tem um indivíduo máscarado. Tá indo pra trás, tá indo pra trás, ali nos prédinhos. Setor Fox tá deslocando aí com brevidade. Correto, o Setor Tial vai tá tentando abordar o indivíduo. Cara, calma a tela, esse maluco tá armado 100%. Ali, ali, ali ó, na garagem. Garagem, garagem aqui na frente, garagem aqui na frente. Parou, parou, mão na cabeça. Para, para, você vai morrer, você vai morrer. Se correr eu vou atirar, se correr eu vou atirar. Pneu, pneu, com cautela. Zero, um Silvia branco se deslocando no sentido praça. Modula, 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 modula. Pare a zero, um Silvia branco, emplacamento. Modula primeiro, depois passa emplacamento. Modula primeiro, depois passa emplacamento. No sentido da rua Carioca. Na rua Presente Vargas, no sentido da barragem. No sentido da rua, o indivíduo mantém na Avenida Presente Vargas. Conforme o indivíduo, possivelmente, está armado. Na Avenida Rodrigo Otávio. Informe que possivelmente ele está armado. Zero, possivelmente o indivíduo está armado. Sim, indo no sentido da barragem. Sem informe. Sem informe. Esse cara está muito armado. O Fox está no visual aí, Zero. Está no HV. Vai retornar e ir para o cassino. Vai subir e ir para o cassino. Está parado mesmo aí. O assento do motorista na direita. Cautela. Eu acho que acabou o gasolina. Eu acho que acabou o gasolina. Pode ser. Informe no rádio. Zero. Possivelmente acabar o gasolina do mesmo. Informe para não descer do carro. Não desce da viatura. Correto. Não, não, não acabou. Não acabou. Ele está de graça. Se ele descer, atira. Liberado o disparo, o indivíduo. Se ele descer, atira. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Tomar no cu o cara quer descer a porra de uma rampa com o Silvia. Peguei, peguei. Fica daqui, fica daqui. Eu vou descer. Vou ficar, vou ficar. Livre. Tá maluco, porra. O cara quer descer um morro com o Silvia, porra. Pô, mano. Eu sinto que isso fica ruim, tá ligado? É. Deu sorte que não foi o que eu tirei pro topo. O... Mano, eu não queria tirar, velho. Mas, pô, ele não me deu a escolha. Tô com o fuzil e atravessar o corpo dele. Ia estourar a cabeça dele, se sim. Ficar de olho e ir na favela atrás. Ah, é verdade. Não fez que ter tantão isso. Fiquei claro. Bom, vamos descer lá. Ele já tem um corpo. Setor Charlie aí, pode descer. No princípio, no local aqui. Mas por aqui mesmo, cara. Desceu por aqui? Ah, sim. Vamos ver, bro. Aliás, gente, pra informes aí, indivíduo tava com um fuzil, correto? Brasil, porra. Pintor. Vambora. Falei, meu extinto não falha, mano. Cara de máscara. Helicóptero. Tá... Tô subindo. Identidade do mínimo aí é 80. 80 na polícia, velho. Sei lá. Brasil, pô. Pintor. Falei que era fuzil. Sabia, pô. Era fuzil. Sabia que tava armado. O que que é? Qual fuzil? Qual modelo? Zig Zower. Ah. Tem uma chave cópia do carro aqui dentro. Ih, será que é roubado? Não sei, tem que ver. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Eu te falei, pintor, pô. Sabia. Emplacamento de Juninho Aguiar. É dele. Passaporte dele é 80. Nossa, tá gargalando legal aqui, velho. Mano, o maluco simplesmente a gente tava tipo rodando na praça, caiu um helicóptero na nossa frente, ele desceu do helicóptero e começou a correr. Será que tem alguma coisa naquele helio lá? É o que a gente vai ver. Provavelmente, vamo lá. É, vamo lá, vamo lá. Boa ideia. Ai, isso foi engraçado. Bom, como... tenta chamar médico. Se não tiver médico, tenta colocar ele na gaiola e jogar no IML. Pô, gostei da pintura do carro dele, velho. Madarão. Olha, né, velho. Madarão com o Rinnegan. Pera que eu nunca vou ter dinheiro pra comprar esse carro. Pera que eu nunca vou ter dinheiro pra comprar esse carro. Ô, nossa primeira ocorrência grande, filho. Fuzil já. A gente recebeu no 2.500 pra chegar lá com o carro dele. É. Tu recebe 2.500? 2.500. Ah, não sei. Era pra gente receber mais. É. Sabe o que é foda? Provavelmente tua voz não vai sair nos vídeos. É. Ih, o... Ah, não. Tá aqui. Tu achei que tinha roubado, né? Por favor, tenha um carregamento gigante de arma, cara. Eu vou ficar muito feliz. Não, qualquer coisa, tipo... Braba, tá ligado? Esse carro não possui... Esse carro não possui... Ah, aí é brincadeira. Ai, foi mal. Dá uma olhada no... Flaca. Ih, é roubado, filho. Ralf e Lee. Ralf e Lee. Fogo a ferro, velho. Pare zero. Setor Charlie checou o helicóptero aqui. Aparentemente o helicóptero é roubado. Tá no RG 999. Ralf e Lee. Aparentemente aí o helicóptero é roubado. Onde chegou o helicóptero? Ah, maluco! A gente estourou muito. Vou marcar lá de volta.